Aí galera, ó Nem deu tempo de ver o caralho do moleque passando, ué Hã? Hã? Ele passou aqui uns 150 quilômetros ou mais Vai se lastar, rapaz Agora ele vai dar zero em volta do Lucas Será aí? Não, vai dar zero em volta do Lucas O Lucas tá correndo perigo, não é, André? Ó lá, ó, ó a criança vindo E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.